Boa tarde, bem-vindos. Obrigada por terem disponibilizado o tempo de vocês para vir ouvir um pouquinho sobre as histórias que nós temos para contar das nossas comunidades. Meu nome é Ana Paula, eu sou de Uberaba, sou agente de inovação do projeto Minas Digital, do governo de Minas. Eu sou uma das fundadoras do ecossistema Zebu Valley. O Zebu Valley é um ecossistema de empreendedorismo, tecnologia e inovação da cidade de Uberaba. Essa daqui foi a minha primeira reunião, meu primeiro envolvimento com tecnologia. Olha que legal, tinha três pessoas. Fiquei super motivada, né? Numa cidade do tamanho de Uberaba, tinha três pessoas na minha primeira reunião. Era um grupo de empresários do programa Empreender e eles reuniam por grupos e discutiam quais são as ações que poderiam ser resolvidas em grupo. Ah, eu tenho um problema de atendimento ao cliente. Aí eu ia atrás dos parceiros e falaram, olha, eu tenho um grupo de empresários que está sofrendo com o atendimento dos clientes, consegue ajudar a gente com a capacitação mais em conta? Aí eles eram capacitados. Olha, eles precisam de um treinamento, de uma linguagem específica de programação. Eu ia lá e conseguia um parceiro. Então, foi uma barreira muito grande mostrar para essas pessoas que eram concorrentes, que ali dentro eles eram parceiros. E que se eles trabalhassem juntos, eles teriam muito o que ganhar. Então, esse projeto foi crescendo, foi crescendo, a gente foi trazendo parceiros para perto. E esse núcleo, ele virou uma associação de tecnologia. Nasceu a Utec. Então, o Uberaba, capital do Zebu, começou a tratar a tecnologia com uma visão mais ampla, mostrando que a parceria era o caminho. E essas pessoas foram chegando e fortalecendo cada vez mais o projeto. Aqui nós temos o Code Kids, que nasceu dentro da Utec, que ensina programação para crianças. No começo, o projeto era só para crianças carentes. Hoje, eles estão dentro de uma escola particular em Uberaba, ensinando para essas crianças também. Continua com a parte social, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Começamos a levar eventos para os bares e para os restaurantes da cidade. Todos os assuntos ligados à ciência, tecnologia, empreendedorismo, inovação. E popularizando esses assuntos. Então, enquanto as pessoas comiam, bebiam, estavam com a família, num ambiente super descontraído, a gente levava informação até elas. Até hoje, mais de 30 eventos desses foram realizados. E dentro desse projeto, que começou tão pequenininho, a gente ganhou um prêmio na Federa Minas, no 18º Congresso, como o Destaque Inovação. Um projeto que mais se destacou em inovação dentro do Estado. A UTEC foi crescendo, crescendo. Hoje, a ZebuTec continua uma associação de tecnologia, só que hoje também agregou ao Zebu. Esse grupo começou a buscar ações fora da nossa área de conforto, fora da nossa zona de conforto. No começo do projeto, em 2013, a gente não sabia o que era uma startup. Ninguém lá falava no assunto. Então, a gente foi buscar o Startup Weekend, participamos de um em Curitiba, para levá-lo para a cidade. E, nesse dia, a gente falou, cara, a gente não tem um nome. Cada um aqui representa uma instituição, mas a gente não tem um nome para o projeto. Foi aí que nasceu o Zebu Valley, dessas seis pessoas que começaram o envolvimento. E hoje, quem faz parte desse projeto? Hoje, nós temos mais de 20 instituições representadas. Uma vez por mês, a gente senta todo mundo na mesma mesa, criamos um comitê gestor do ecossistema, e cada um fala o que está desenvolvendo, o que pé está, o que precisa de ajuda, quais ações que a gente pode resolver juntos, pode fazer em conjunto, o que tem de calendário até o final do ano. E essas ações foram crescendo, ganhando corpo. As faculdades, que antes não se falavam, hoje elas sentam lado a lado. Uma das coisas que a gente criou, quando começou o projeto, é que os eventos realizados pelo Zebu Valley, eles rodariam as instituições. Então, todo mundo se sente parte disso. Qualquer pessoa que está ligada, consciência, tecnologia, empreendedorismo, inovação, ele está dentro do Zebu Valley. Nós não temos CNPJ, ninguém tem cargo, ele é feito por todo mundo. Agora, mais importante do que eu ter instituições representadas, são as pessoas que estão à frente dessas instituições. Então, aqui eu tenho alguns dos atores, não caberia nessa apresentação todo mundo, que dão o sangue, que viram madrugada trabalhando, que se doam mesmo, para que as ações acontestam, para que a gente tire essas ideias do papel. E sucesso para mim, como que eu posso medir se o Zebu Valley teve sucesso até agora ou não? É fazer a diferença na vida das pessoas. Eu peguei três depoimentos aqui, como, por exemplo, o do Gabriel, a Nerd Stickers, não sei se vocês já compraram um adesivo pela internet. O Gabriel, ele foi para um evento nosso, eu não conhecia ainda, esse evento da foto, e chovia muito, e ele chegou mais cedo. Ele viu um dos computadores todo adesivado, falou, quando chegar em casa, eu vou comprar um monte de adesivo. E ele viu que o preço era alto, a qualidade era ruim, e começou a fazer os adesivos dele. Em pouco tempo, o Gabriel tinha fundado a Nerd Stickers, e ele hoje vive disso. Ele quase não tem tempo para a gente mais, de tanto que a corrida é a vida dele. E entregando adesivo para o Brasil inteiro. Quando você entra no site da Nerd Stickers para fazer uma compra, está escrito no rodapé, feito com amor no Zebu Valley. Então, toda vez que a gente tem evento, o Gabriel doa os adesivos em forma de retribuição ao que nós fizemos por ele um dia. Ah, mas o que vocês fizeram por ele? Nós demonstramos para ele que era possível empreender. O Zebu Valley o inspirou a sair da zona de conforto dele e montar a sua própria empresa. Esse outro depoimento foi de um evento que nós fizemos mentoria em Viçosa. E durante o evento, o grupo estava super desanimado. Ah, a primeira vez que participa de um evento assim. E a gente conseguiu que esse grupo se motivasse e ficasse em terceiro lugar no evento. Hoje eles vão apresentar, hoje não, sexta-feira, eles vão apresentar aqui durante o Lemonade. Elas estão na final. Então, pensa, um grupo que estava, de repente, um pouco desanimado, conseguiu terceiro lugar no Startup Weekend, está hoje na final do Lemonade. Isso é muito gratificante para a gente. O hackathon do varejo, o varejo ainda é um setor com inúmeras oportunidades que está lá. Você acha que porque ele está em uma portinha, que ele está há muito tempo trabalhando dentro daquela loja, ele não pode inovar? Gente, ele deve inovar, senão ele vai morrer. De alguma forma, ele tem que mudar ou o processo ou a forma de atendimento. E os meninos fizeram um hackathon do Instituto Federal e a equipe que ficou em primeiro lugar nos agradeceu pelo trabalho voluntário que nós fizemos. Então, isso não tem preço, isso não tem nada no mundo que pague. Eu acredito que, para você desenvolver uma comunidade, você tem que colocar o seu ego atrás, a sua vontade de transformar a vida das pessoas. Esse é o primeiro passo para que as coisas aconteçam. Sempre alguém vai estar vendo o que você está fazendo, você vai estar inspirando alguém. se você desistir, essas pessoas falam, poxa, eu olhava para ela, eu estava lá, eu estava vendo o trabalho, eu estava envolvida e ela simplesmente desanimou. Tem alguém aqui que faz trabalho voluntário na sua cidade, que ajuda de alguma maneira no desenvolvimento da comunidade? se tiver, levanta a mão, por favor. Muito bacana, parabéns. Essas ações mudam o mundo, mudam as pessoas. Está todo mundo falando ano de eleição, caramba, como que a gente pode fazer para mudar o Brasil? O que você está mudando na sua cidade? O que você está fazendo para melhorar a vida das pessoas na sua casa? Então, a gente começa com pequenos passos, a bolha expande. Você dá outro passo, a bolha expande. E assim, a gente consegue transformar o lugar, transformar uma cultura, é um passo de cada vez. aqui tem um pouco da equipe mais foda do mundo, que é a do Minas Digital, um projeto super bacana, é do governo de Minas. O que eu aprendi dentro desse projeto, eu não aprendi em anos na faculdade. O capital intelectual desse grupo foi um divisor de águas para todas as ações, acredito que de todas as comunidades mineiras. Antes, as ações só aconteciam, as ações do governo aconteciam em Belo Horizonte. Eu sentia que o Beraba estava perdido no mundo. Eu não sabia se a gente era de São Paulo ou de Minas, porque está mais próximo de São Paulo. E todas as ações que aconteciam, a gente nunca era contemplado com nada, chegava lá depois da onda. O Minas Digital falou, peraí, vocês são parte do projeto, todo mundo faz parte de Minas, então vamos transformar a realidade de quem está no interior. E essas pessoas nos ajudaram, se deslocaram até as nossas cidades, cada um visitou a cidade do outro. Ah, eu preciso de alguém que fale de internet das coisas. Aí eu perguntava no grupo, galera, quem domina a internet das coisas? As pessoas deslocavam até a minha cidade. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente, você não precisa ser faixa preta para querer ensinar as coisas para os outros. Se você é faixa branca, tem uma turma que não tem faixa nenhuma. Então você tem condição de estar ensinando, você tem condição de estar compartilhando com as pessoas. E foi o que a gente fez dentro do Minas Digital. Tem um projeto super bacana, que é o X-Tech, que palestrou aqui ontem, de empoderamento feminino. É um papel nosso, não é mimimi, de mostrar que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, que as escolhas não devem ser feitas pelo gênero e sim pelas habilidades. Então, uma mulher não pode trabalhar com tecnologia. Ué, não pode por quê? Uma mulher não pode empreender. Tá, quem falou que não pode? Se ela quiser, ela pode sim. Então é papel nosso incentivar as pessoas, mostrar que é possível, mostrar que não é o gênero que vai dominar, se ela pode ou não fazer algo, a vontade que ela tem. Dentro do trabalho que nós desenvolvemos, a Associação Brasileira de Startups, ABS, ela fez um mapeamento de comunidades no Brasil inteiro. E ela mapeou o Uberaba. Depois, vocês acessem o site, esse mapeamento é de outubro, ele foi atualizado agora. É um documento vivo. Todas as pessoas podem colaborar. Basta falar, olha, eu sou de Uberaba, tem uma ação aqui que eu quero mudar. De repente, a cidade de vocês já tem algo parecido também. E aí, as pessoas vão falando quais são as ações, quem são os atores, quais são os projetos aprovados, quem são as instituições de ensino que fazem parte. Então, é um mapeamento bem extenso, aqui não vai dar para ler direito, mas visitem a página, é super legal. Dentro de todas as ações que nós desenvolvemos até agora, nós fizemos um TEDx, mais de 30 Startup Talks, Ciência e Prosa, Pint of Science, vários eventos de popularização. E o Startup Weekend é um que eu tenho muito carinho ao falar dele, porque ele quebra totalmente o que você entende sobre fazer as coisas em pouco tempo. Ah, eu quero empreender. Aí eu começo com as minhas desculpas. Eu não tenho tempo, eu não tenho determinada habilidade e eu não tenho dinheiro. Aí você tem 54 horas e você faz. Espera aí, mas ontem você reclamou que você não tinha tempo, você não tinha dinheiro, não tinha habilidade e você consegue fazer isso em 54 horas. Então, ele te mostra que muitas das coisas que você coloca nas suas pedras, que você coloca no seu caminho, elas são imaginárias, que você pode superar isso. A gente está indo para a quarta edição agora, 23, 24 e 25, final do mês, a gente vai fazer mais um evento lá. É muito bacana ver como isso transforma a cidade. Das ações que nós fizemos de 2013 até agora, Uberaba já subiu 26 posições no ranking de cidade inovadora. está lá, Zebu Valley faz transformação na cidade? Não. Mas todo mundo está fazendo a sua ação e sabe da nossa participação nesse avanço que a cidade teve, nessa mudança de sub 26 posições no ranking. E a gente acredita que tem muita coisa para aprender ainda, que é um trabalho de formiguinha, é um passo de cada vez, aos poucos que as coisas vão crescendo, aos poucos que a gente vai construir um futuro melhor. Para valorizar as pessoas que trabalham voluntário, nós criamos o prêmio Fermento da Comunidade. Ele é entregue durante o Startup Weekend. Então nós tivemos três pessoas, essa chorona sou eu, porque eu sou da organização, então provavelmente eu nunca ganharia o prêmio. E eles fizeram a reunião, a gente escolheu uma pessoa, eu saí da reunião e eles mudaram. E eu fui entregar o prêmio, eu tinha preparado um discurso já, ia fazer tipo um pitch para entregar para essa pessoa e dentro da caixa estava o meu nome e eu não consegui segurar a emoção. Porque é muito bacana você ver que, pô, a gente está virando madrugada, está trabalhando, está ensinando empreendedorismo na escola, está correndo para que as crianças aprendam a programar, está fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo e alguém está vendo que você está se doando, que é um trabalho voluntário e que isso é legal. Esse ano a gente entrega com muito orgulho o quarto prêmio, agora no final do mês. E, assim, hoje o que eu posso citar como o auge do ecossistema, o que a gente fez que mostrasse que a gente está no caminho certo. Esse prêmio, Startup Awards, ele vai ser entregue agora no case também no final do mês e todo ano a gente vê várias comunidades sendo premiadas, a lista do top 10, quais são as melhores comunidades do Brasil e Minas sempre foi representado pela São Pedro Valley. Esse ano Minas é representado pela São Pedro Valley e pelo Zebu Valley. A gente está na final, dia 16, sai a lista dos três finalistas, a gente segura a nossa alegria de estar no top 10. A gente não acredita que vai passar entre os três porque são comunidades de peso aqui, tem muita gente grande, nós somos os filhos menores, mas estar entre os dez é uma vitória muito grande para a gente por tudo que a gente tem feito. E uma das coisas que a gente levantou no mapeamento da BS que eu gostaria de compartilhar com vocês é que desenvolver a comunidade é um trabalho em equipe. Quanto mais pessoas engajadas, maior a possibilidade de conexão, mais mentores, mais possibilidade de negócios, parcerias e incentivo para que essas novas ideias saiam do papel e virem negócio. Então, se eu tenho uma comunidade grande, todo mundo vai ganhar de alguma forma. Então, você está vendo lá que tem alguém que trabalha com empreendedorismo, mas ele não se vê como empreendedor? Traz ele para perto. Você está vendo que tem alguém na sua comunidade que tem um grupo lá de desenvolvedores? Traz ele para perto. E vá chamando essas pessoas. Tá, mas eu não conheço. Há dois anos atrás, eu não conhecia nenhum dos agentes de inovação e hoje eu não vejo nenhuma ação do meu ecossistema sem o suporte deles, sem alguém que possa aumentar essa rede, que o projeto possa crescer e que o mais importante, que a gente possa mudar a vida das pessoas. feito com o amor no ecossistema no ecossistema Zebu Valley, acho que isso que move tudo que a gente desenvolveu até hoje é o amor, é a vontade de mudar, é a vontade de transformar. Então, esse selinho com esse boizinho Zebu, ele roda os nossos eventos, ele está na maioria das nossas ações porque é mesmo feito com muito amor. Aqui tem o meu e-mail, queria agradecer a todos vocês por terem saído no horário de almoço e vindo para cá acompanhar um pouquinho e depois quero trocar conhecimento com vocês, saber o que vocês têm feito, de que forma que a gente pode ajudar, de que maneira que a gente pode aumentar as conexões. Vou chamar agora o Tiago para contar um pouquinho sobre a história dele. Obrigada. E aí, pessoal? Boa tarde para todos. Vou falar agora um pouquinho mais do ecossistema de startup e inovação de Sete Lagoas. Enquanto isso, vocês estão animados? Estão gostando do tema? Ecosistemas? Falar um pouquinho mais desse crescimento? Então, pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o ecossistema de startup e inovação. Opa! Opa! Enfim, mais... Não, não é que não? Então, pessoal, só uma questão super importante de se dizer. Como a Ana Paula falou, a questão do ecossistema de startup, é muito importante a gente falar algumas questões. No caso de Sete Lagoas, eu gosto sempre de contar um pouquinho mais da história de Sete Lagoas, principalmente os ciclos econômicos, porque todo ecossistema é muito importante que nós possamos entender mais sobre o ciclo econômico da cidade, porque é a partir daí que a gente constrói um ecossistema forte. No caso de Sete Lagoas, nós passamos por quatro ciclos econômicos, sendo o primeiro a ferrovia, principalmente entre 1930 e 1960. E aí, o segundo ciclo econômico foi a atividade agropecuária, foi até nesse processo que a Embrapa chegou até a cidade, que é o segundo ciclo, foi de 1960 a 1970. E aí, o terceiro ciclo econômico foi o Guza, entre 1970 a 2000. E aí, nos anos 2000, várias empresas foram para Sete Lagoas com esse foco logístico. Por que eu estou falando isso? Pessoal, o ecossistema tem que ser montado a partir desses dados, porque a partir do momento que você entende a constituição da sua cidade em termos econômicos, o ecossistema começa a ficar mais forte, porque assim, dessa forma, você começa a entender quais os negócios que foram conectados nesse processo. A gente tem problema com a tecnologia? Pode ir? Então, pessoal, todo o ecossistema, um dos maiores problemas do ecossistema é a fuga de cérebros. Assim como o Brasil, Belo Horizonte, São Paulo, todas as cidades, a gente sempre tem uma dor em comum, que na minha opinião é a fuga de cérebros, sempre. As pessoas, elas têm a tendência de mudar, de se desenvolver, buscar outros espaços. E essa demanda começou muito associada com Santa Helena Valley, com a ideia de ecossistema de startup em Sete Lagoas, que é a fuga de cérebros. Por quê? Eu comecei, junto com o Marcelo, que está aqui hoje, a gente começou esse processo a partir dessa dor, desse problema. Por quê? A gente chegou na cidade e você não consegue ter pessoas. E nós somos as cinco pessoas que a gente mais convive. E aí, num ecossistema, você precisa estar no meio das pessoas. E essa fuga de cérebros é muito interessante, porque é ela que geralmente é a percussora desse processo de desenvolvimento de ecossistema. E aí, o ecossistema de startup e inovação em Sete Lagos, nós começamos a nos basear a partir disso, talento, densidade, cultura, capital e regulamento. Porque todo ecossistema precisa sim ser trabalhado nesses cinco aspectos. Porque é impossível a gente construir um ecossistema saudável se a gente não tiver um pouco desses cinco. Claro que, como a Ana falou, lá no Zebu Valley, que nós de Sete Lagos olhamos com muito carinho com o pessoal do Zebu Valley, inclusive eu estive lá e foi muito bacana o conhecimento que a gente adquiriu, que há essa troca, há essa interação entre os ecossistemas, porque cada um desses aspectos a gente precisa trabalhar. Porque a cidade, tal como o talento, tentar reter uma pessoa, você imagina Sete Lagos, pessoal, 70 quilômetros de Belo Horizonte, muito próximo, culturalmente as pessoas tendem a tendência a ir para Belo Horizonte e aí você imagina qual é o desafio para você reter aquele talento, para falar assim, olha, fica aqui em Sete Lagos, aqui você tem a possibilidade de construir, desenvolver algo muito maior, é um desafio e a gente precisa juntar pessoas, a gente precisa conectar cada ideia, cada sonho, cada método das pessoas. Densidade, não precisa nem dizer, a densidade é algo super importante, você tem que ter espaço, você tem que ter imprensa voltada para esse processo, porque é uma mudança cultural. Ainda mais Sete Lagos, considerando os quatro ciclos econômicos que nós tivemos, as pessoas, a mão de obra como um todo já está baseada nisso. E aí a gente entra na questão da cultura, que no meu ver é uma das mais complicadas, porque é a questão de criar esse modelo de fracasso, de sucesso, e aí a gente entra num modelo quase mental, a gente precisa mudar o mindset das pessoas locais, os empresários, os empreendedores. Então, é um desafio muito grande. Eu falo porque, no caso do ecossistema de startup inovação Santa Helena Vale de Sete Lagos, a gente começou em 2015, então há uma diferença de tempo. Nós precisamos de tempo, mesmo nesse mundo exponencial, é importante essa questão de tempo mesmo, de construção. A questão de capital, eu lembro de uma situação que eu estive em São Paulo, fazendo essas conexões, que é importante a gente fazer tanto aqui em São Paulo, em Minas, em todos os ecossistemas, e eu percebi uma questão, o dinheiro, em especial o público, manda muito, então a gente tem que fazer essa conexão direta, sim, tem que estar envolvido. E no caso do capital, é super fundamental, você precisa trazer os empresários, aqueles que possuem capital, para próximo do ecossistema, dos novos projetos. E, claro, a questão do regulamentar. Em Sete Lagos, a gente conseguiu aprovar uma lei de inovação, e aí a gente esbarra em outra questão, que são os vereadores, que é a questão política, porque a gente precisa andar. Então, nós precisamos de pessoas, como a Ana falou, engajamento, você precisa trazer as pessoas, conectar as pessoas para esse objetivo. E em Sete Lagos, a gente tem um processo, não seria possível a gente colocar todas as fotos aqui, de todos os eventos, tanto eu quanto o Marcelo, fizemos todo esse movimento, junto com o programa Minas Digital. Por quê? Gente, sem evento, você precisa ter evento para engajar o pessoal, você precisa trazer conhecimento, você precisa oferecer essa conexão, junto com programas. Mas a questão dos eventos é extremamente importante. E aqui algumas fotos, porque o Santa Helena Vale, o surgimento dele foi a partir de uma forma assim, vamos juntar pessoas, vão conversar sobre startup. Ah, eu ouvi isso em Curitiba, eu ouvi isso em São Paulo. Aí você começa a juntar pessoas interessadas. Ô, Marcelo, vamos tomar um café, vamos falar sobre esse tema, sobre startup. Eu vejo que vem um movimento muito grande. E aí a gente começa a conectar pessoas. E aí a gente, fizemos o evento Minas Digital, foi o primeiro fora do interior. Sete Lagos, tão próximo, mas foi o primeiro a acontecer fora do interior. E aí todo esse processo é muito importante. E aí a gente começa a fortalecer as instituições. Elenas, o grupo de empreendedorismo feminino em Sete Lagos, o Elenas. A gente teve ano passado um palco só sobre o Santa Helena Vale, no qual a gente teve uma turma aqui em Belo Horizonte. CDL Jovem, eventos na Embrapa. Por quê? Porque a gente precisa voltar lá no ciclo econômico. Você não pode perder essas conexões em Embrapa, as pesquisas, a questão fundamental de ferrovia. Tudo isso é uma possibilidade de crescimento. Só que gera uma questão superinteressante. E aqui algumas startups lá do Santa Helena Vale. Porque antes a gente estava num raciocínio, pessoal, que é muito importante para quem está no ecossistema. Eu aprendi isso, inclusive, lá com a Ana Paula, lá no Zebo Valley. Muitas pessoas criam startups pelas ideias. Só que o pessoal esquece o mais importante, a identidade da cidade. Quais são as soluções para quais problemas você está solucionando? Você está próximo das empresas que estão ali na sua cidade? Isso que é uma base boa para se fazer um ecossistema. E algo muito interessante, essas são algumas das startups, muitas delas são de ideias. Eu já tive uma ideia, eu já fiz uma startup, só que até então, dentro do ecossistema, é muito importante essa comunicação direta com os ecossistemas. e principalmente com as empresas, porque é elas que movimentam a cidade, o local. Essa questão da identidade foi algo que a gente começou a trabalhar bastante, principalmente no movimento que houve, principalmente esse ano e um pouco do ano passado, com a questão do hype loop, que a gente começou a pensar, peraí, Sete Lagos é o quê frente às cidades mineiras? Como que nós podemos desenvolver a nossa cidade utilizando essas estratégias? E aí, tanto eu quanto o Marcelo e todo o ecossistema, a gente começou a fazer esse movimento pensando o seguinte, peraí, como que Sete Lagos vai se posicionar? E aí, a gente teve, claro, a gente começou a conectar também com as universidades, com as faculdades, porque, gente, não existe ecossistema sem a parte educacional, sem as faculdades, gerando pesquisa, gerando negócio, gerando startups. E aí, a gente começou a entender que as empresas de Sete Lagos, são empresas que estavam longe da ideia nossa de ecossistema, porque as ideias foram criadas e as startups, mas não soluções para os problemas locais. E aí, a gente começou a comunicar e a gente começou a entender que Sete Lagos tem um potencial turístico enorme. Nós estamos 70 quilômetros de Belo Horizonte, fora cidades próximas, e as pessoas, elas precisam descansar, relaxar. e Sete Lagos tem um histórico de ser uma cidade transitória, de ser uma cidade que sempre recebe as pessoas. E foi aí que foi a ideia mais conectada que a gente conseguiu fazer, de entender as belezas naturais da cidade, de entender que as pessoas procuram cidade, principalmente Sete Lagos, para descansar, para ter um movimento tranquilo. E aí, isso aqui é um museu lá nosso de ferroviário, porque, historicamente, a gente tem, como eu falei, do primeiro círculo econômico, e aí a gente conseguiu entender que há, sim, uma questão de uma cultura muito forte, mas, mais do que isso, o turismo é, sim, um potencial muito grande. E todos os movimentos da cidade, a gente começou a fazer estrategicamente isso. Nós começamos a conectar atores locais a partir desse network entre os ecossistemas, e a gente conseguiu entender que Sebrae, ACI, CDL, todas as instituições, elas estavam se convergindo para o turismo. Por quê? Para trazer pessoas de fora da nossa cidade em função da cidade de Sete Lagos. E eu ia até brincar com vocês aqui, acabou que foi rápida a conexão aqui, com relação à camisa. A camisa, eu amo, Sete Lagos, que é até uma forma que a gente brinca na cidade. A gente tem até páginas que fazem essa piada, porque a gente quer trazer essas pessoas de Belo Horizonte, dessa região toda, para curtir um pouquinho a cidade, conhecer Sete Lagos. E aí eu faço o convite a vocês de entrarem, procurarem saber sobre a nossa cidade, e vocês serão muito bem recebidos, porque há, sim, um movimento muito forte para o turismo na cidade de Sete Lagos. Então, eu queria fazer o convite para vocês em participarem do nosso ecossistema e, principalmente, fazerem parte dele, participando. A gente tem uma rede de hotéis, a gente tem também vários espaços turísticos, inclusive o Parque da Cascata, a gente tem também a Serra de Santa Helena, que deu o nome do nosso ecossistema, Santa Helena Valley, porque a gente entende que trazer vocês para lá, principalmente para Sete Lagos, vai ser algo super receptivo e, principalmente, a gente quer todos vocês lá participando do nosso ecossistema e, principalmente, deixando algo para essa questão turística. E não esquecemos, só um adentro, que, ao meu ver, é o maior desafio do ecossistema, de qualquer ecossistema, é a questão da cultura. E a cultura, pessoal, 10 anos, é difícil você construir uma cultura, mas é necessário que todos do ecossistema estejam engajados nisso e construindo esse processo. E aí, claro, eu não poderia deixar de falar de todas as pessoas que contribuem. Claro que não seria possível a gente colocar todos os atores locais, mas é que está uma parte do ecossistema nosso lá, as pessoas que trabalham, que, como diz a Ana, que acordam, que madrugam, para fazer essas conexões lá. E aí, eu não deixaria de tirar uma foto e deixar a galera aqui marcado nesse processo que nós estamos aqui hoje. E eu queria deixar um agradecimento ao tempo de vocês, porque tempo é vida, pessoal, mais que dinheiro, é vida, que vocês colocaram aqui. E aí, eu vou dar a palavra à minha colega, minha agente de inovação de Itabira, Denise Avarenga, por favor. Oi, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui. Quero agradecer o convite feito pelo Thiago. É uma honra estar com a Ana Paula, com o Marcelo aqui, falando de um sonho que nasceu exatamente aqui na Serraria Sousa Pinto. Hoje, eu represento Itabira. Quando me perguntam de onde eu sou, eu falo que eu sou de Minas, porque chega um momento na vida que você muda tanto dentro do Estado que você não sabe de que cidade que você deve falar que você é. Eu nasci em Três Marias e vim morar em Belo Horizonte para poder estudar. E a minha história traduz um pouco a história do que acontece em Minas Gerais como um todo. A gente tem algumas cidades, a minha realidade, eu tenho 12 anos de formada, então, não existiam tantas universidades como tem hoje no interior. Então, eu não tinha muita escolha. Eu tinha que vir mesmo para o FMG para poder realizar o sonho de fazer ciências sociais. E isso fez com que eu tivesse coragem de migrar. E aí, eu migrei para Itabira. O meu marido passou como professor numa dessas universidades federais. Então, a lógica da educação ela faz muito sentido e tem muito a ver com toda a história que eu vou contar da nossa história lá em Itabira. Em Itabira, o nome da comunidade está nascendo ainda. É o Vale do Conhecimento. E hoje, a gente tem um grupo, uma comunidade, pessoas que tracionam, que fazem acontecer. São 65 voluntários que conduzem hoje o cardume. Essa logo para a gente ficou linda. Sempre me perguntam por que cardume. Nós estamos na região do Médio Piracicaba. E em Tupi-Guarani, Piracicaba significa onde os peixes se juntam. E é esse um movimento que a gente faz. Então, sempre eu tenho que traduzir um pouco essa logo. Aqui, a gente tem dois peixes nadando no movimento do infinito. Inicialmente, a gente trabalhava apenas a cidade de Itabira. E aí, a gente falava que a gente estava levando Itabira para o mundo e trazendo o mundo para Itabira. Como que a gente levava Itabira para o mundo? Como a gente está fazendo agora. Vindo para palcos e mostrando a nossa realidade. E levando o mundo para Itabira a partir de formatos de eventos mundiais, como Startup Weekend, TEDx, Hackathons, vários meetups, para que a gente pudesse mostrar para todo mundo essa onda da inovação todo mundo de Itabira. Só que a gente percebeu que a gente não poderia crescer apenas como uma cidade, porque a gente estava em uma região. E Itabira fica em uma região com mais 16 cidades, que é o Médio Piracicaba. E tem uma cidade vizinha, que é a João Molevade, que, juntos, nós conseguimos fazer um número muito grande. Então, o Cardume, hoje, não é mais Itabira para o mundo. é o Médio Piracicaba para o mundo e o mundo no Médio Piracicaba. Bem, acho que a grande riqueza que a gente tem e falar depois da Ana Paula e depois do Tiago faz com que vocês consigam já materializar o que eu vim dizer. Eu trouxe uma apresentação com pouquíssimos slides, porque a ideia aqui era muito mais entregar para vocês os conceitos que estão norteando essa jovem comunidade. Nós começamos há três anos atrás esse processo de juntar voluntários e pessoas que acreditavam que o espaço da inovação era Itabira. E nós acreditamos muito numa teoria que é a teoria da triple Célice, que ecossistemas de inovação só acontecem a partir da junção universidade, poder público e empreendedores. Em Itabira, nós temos, e no Médio Piracicaba como um todo, a gente tem uma peculiaridade. É uma região extremamente rica. E nessa região, a nossa riqueza é a mineração. Foi lá que nasceu a Vale, lá opera a Selomital, Anglo Gold e outras mineradoras. A mineradora Belmont, que minera esmeraldas. E, de repente, quando você percebe que você tem uma cidade e uma região que tem tantas riquezas, as pessoas costumam se estacionar e achar que está muito confortável para elas. A arrecadação das cidades é grande, a gente tem estruturas que já estão assimiladas pela população. Só que, quando essa riqueza é finita, como a mineração, a gente tem um problema muito sério. Porque, quando acontece, como aconteceu agora em Santa Bárbara, não, foi em Barão de Cocais, que a mineração de ouro acabou. E, como acontece agora em Itabira, que a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, que nasceu em Itabira, entrega um documento para a Bolsa de Valores falando que a mineração vai diminuir consideravelmente nos próximos 10 anos, todos os moradores, poder público, empreendedores, ficam com o cabelo em pé e falam e agora? Como é que vai ter sustentabilidade a realidade atual? Por isso, nós fomos abraçados e hoje Itabira e João Molevade têm se firmado como polos educacionais. Falando em números, nós temos hoje duas universidades federais lá, a UFOP João Molevade e a Unifei, que é a Universidade Federal de Itajubá, Campos Itabira. E a Unifei tem uma peculiaridade em Itabira. Ela é a primeira universidade federal que é uma parceria público-privada. Lá, atualmente, são nove engenharias e essas nove engenharias contam com 83 laboratórios que são referência na América Latina. Nascer tão grande é algo assim, e isso é uma realidade de 10 anos, o caso da Unifei, a UFOP tem 15 anos. Lá tem uma UENG em João Molevade e, somadas às universidades particulares, lá tem UNA, Pitágoras, Unicesumar, Uninter, Unopar, Doctum e Funcese. Somadas todas essas faculdades, atualmente, nós temos lá 12 mil graduandos. Isso fez com que a gente tivesse coragem de começar a desenvolver esses eventos numa velocidade muito grande. Na hora que a Ana Paula falou assim, a gente está indo para o nosso quarto Startup Weekend, eu falei, a gente é doido mesmo. Esse ano, nós fizemos três Startup Weekends. É uma loucura pensar assim, organizar um evento global para nichos diferentes. Esse ano, a gente fez pela primeira vez o formato Maker. Convido vocês, a gente já tem data para o ano que vem. final de março, 23, 29, 30 e 31 de março, teremos Startup Weekend Maker acontecendo. Para quem não conhece, é um formato em que, além da criação de uma startup, você tem que entregar um protótipo com tecnologia embarcada funcionando. A gente realizou o IUF, que a gente acredita muito no potencial de empreendedorismo juvenil que a gente tem lá. Itabira foi uma das primeiras cidades a ter uma escola de formação gerencial do SEBRAE. E isso fez grande diferença. Hoje, nossos times de mentores, as nossas startups que já estão faturando, são esses primeiros alunos da escola de formação gerencial. A grande riqueza que a gente encontrou em Itabira e em João Molevade foi valorizar quem já era da região e entender todos os nossos potenciais e vocação. Eu foquei muito na universidade porque, dentro daqueles cinco elementos que o Tiago apresentou, a questão de ter talentos e densidade para a gente é extremamente importante. Nós temos um desafio que é o desafio da diversificação econômica. E hoje, gerar negócio, hoje, fazer com que tenha emprego, renda e, principalmente, arrecadação que torne sustentável e dê a esses municípios uma margem de futuro é o nosso desafio de todo dia. Eu não vou esperar a mineração acabar. Esses dez anos que estão desenhados para a gente, na realidade, é hoje. Porque, hoje, eu sei que eu tenho dez anos de uma pequena gordurinha para poder fazer esse processo acontecer. E, graças a essa realidade, o poder público nos abraçou. Hoje, eu sou gestora e estou como gestora do co-work público Itabira Hub. convido vocês todos para nos visitar. A gente fica dentro de um parque ecológico, a Mata do Intelecto. Itabira é a cidade de Carlos Drummond de Andrade. Não tem como não falar de uma das nossas maiores riquezas e, por isso, Mata do Intelecto. É uma homenagem sempre ao nosso grande poeta. Lá dentro, a gente tem 18 startups hoje em todas as fases de maturidade. Desde a startup que saiu do último Startup Weekend e ainda está brigando para saber quem vai ser o CEO, até a uma startup que a gente já considera uma startup estrela, que é a Startup Clube Petro. Hoje, eles já estão em 26 estados, só não estão em Rondônia. Já tem mais de 500 postos. O problema que eles resolvem é aumentar a fidelização nos postos de gasolina. É uma startup que tem hardware envolvido. Hoje, eles têm um faturamento mensal de 3 milhões e meio. Tem 70 funcionários. Eles estão sendo acelerados pela Endeavor no Scale Up e estão escalando mesmo. Eles estão me dando uma dor de cabeça absurda como gestora porque eu não tenho espaço para eles e eles crescem, crescem. Segunda-feira, eu tenho um grande problema que eles têm mais de 18 funcionários e eu não sei onde eles vão ficar, mas a gente está aí correndo atrás para que todo mundo caiba dentro desse grande sonho. O Itabira Hub também trouxe pela primeira vez ao ecossistema de inovação do Médio Piracicaba o Agita, uma pré-aceleração. Esse sábado tem até banca de corte. Encerramos em dezembro, teremos 10 startups pré-aceleradas e essas 10 startups estão conosco no Hub. E é muito lindo ver uma história que em 2015, setembro de 2015, a gente estava aqui recebendo capacitação e hoje a gente já tem uma realidade em que grandes empresas acreditam na gente. E sobre os empreendedores, eu acho que a gente tem que sempre valorizar as entidades que nos fomentam. Então, falar do nosso ecossistema sem agradecer ao SEBRAE, à CDL, à CITAN, que é a Associação Comercial de Itabira, uma associação comercial quase centenária, já há 95 anos de história, que criou o primeiro projeto, que é o Wynn, uma feira, um programa, que foi a vitrine para se despertar das riquezas que a gente tinha lá acontecendo. É impossível. Estamos na campus mesmo, gente, agora eu senti. E, por isso, quero apresentar para vocês aqui essas marcas, eu falei um pouco a nossa realidade aqui hoje. A gente tem um mapa já com vários parceiros, mas aqui a gente quis apresentar os parceiros que fazem com que esse panorama seja um panorama real. Hoje a gente tem a Universidade Federal, que é essa parceria público-privada, em que a Vale entra com essa força de capacitação para os laboratórios. O Itabira Hub, que foi o primeiro co-work público do Estado, e agora está se transformando. Eu fui contratada há três meses para realizar um desafio muito louco. Foi lindo ganhar vários prêmios. A gente está concorrendo a um prêmio que vai sair agora terça-feira pelo SEBRAE. A gente ganhou um prêmio Municiência, como uma das ideias mais inovadoras do ano passado. O Itabira Hub chama a atenção pela economicidade. E aqui traduz muito o que o Cardume tem tentado trabalhar. Todos nós temos sido acessados pelo tema inteligente. Todo mundo quer estar em uma cidade inteligente. Só que, às vezes, a nossa cidade inteligente dos sonhos é uma cidade em que você tem aplicativos, em que você tem um controle digital muito grande. E lá, a gente está aplicando o conceito de inteligente como utilizar da melhor maneira os recursos que você já tem. Eu gosto muito de dar o exemplo do guarda-roupa. O guarda-roupa é uma gama de combinações, de análises combinatórias, para quem gosta da matemática. E, às vezes, a gente não utiliza isso de uma boa maneira. A cidade tem uma abundância que ela não enxerga. E nós, infelizmente, pagamos muito caro esse preço porque a gente fica numa situação de escassez, de baixa qualidade de vida, com muita coisa sendo desperdiçada. Hoje, lá na Mata do Intelecto, a gente ocupa quatro salas. num espaço lindo de um projeto que não tinha dado certo e fez com que essas quatro salas ficassem vazias por mais de oito anos. Nós, equipe Cardume, então, nós nos chamávamos Open Itabira Startup, batemos na porta do poder público e falamos, olha, a gente ficou sabendo que vocês têm quatro salas vazias, a gente tem um grupo de empreendedores que gostaria de montar um co-working. e a resposta que a gente teve no primeiro momento foi co-working? O que é isso? Não, obrigada, a gente não quer ter dor de cabeça, se a gente cedeu espaço e aconteceu um acidente, alguma coisa, a gente tem que se responsabilizar. Quer saber de uma coisa? Não. E aí, a gente teve que esperar a mudança de prefeito e bater na porta de novo. E aí, quando a gente bateu na porta, já tinha também batido na porta da prefeitura o problema lá dos dez anos. e aí a nossa receptividade foi outra, a receptividade a nossa foi outra. E aí a gente bateu na porta da Unifei e falou, Unifei, vocês aceitam mentorar, serem voluntários para que a gente tenha um time de mentores dentro desse co-working? Porque a gente não quer ser só um co-working, não é só um escritório compartilhado com algumas facilitações, a gente quer ser uma pré-aceleradora, a gente quer ser o ambiente, a casa das startups aqui em Itabira. E a Unifei disse sim, senti falta agora da logo do Sebrae, a gente bateu na porta do Sebrae e falou, Sebrae, você aceita? E eles levaram para a gente o Idealab e isso impulsionou todo o processo. E aí esse grupo surgiu porque não era mais possível ser uma pessoa carregando sempre esse nome. Para mim é complicado vir assim e me apresentar dessa maneira, mas é até bom que a Ana Paula trouxe a questão do Startup Awards. Um ano atrás, foi um susto para mim, eu nem sabia que existia premiação e, de repente, eu me vi indicada e as pessoas pedindo votem. Existe uma categoria que é herói e heroína e tem melhor comunidade, melhor co-working, melhor startup e, para o meu susto, de repente, eu estava lá no Top 10 Brasil e falei, nossa, esses meninos são demais. Eu falei, tudo bem, gente, reconhecimento está ótimo, vocês são loucos, eu nem sabia que isso existia. Fui lá no case, conheci o evento, fiquei encantada. E, agora, para o meu susto novamente, meu nome aparece pelo segundo ano consecutivo, a única representante de Minas, também foi um susto, está lá como heroína. Eu acredito muito na prática do Give First. Tem muita gente que fala muito mal disso, mas eu acredito no Give First porque eu sou uma pessoa que também defendo o limite do Give First. Se vocês forem ler um pouco sobre essa prática de dar primeiro, mostrar valor, gerar reconhecimento de uma riqueza que não era visível, tem gente que fala assim, ah, não, você fica trabalhando de graça para os outros, você está dando uma de otário. O que é isso? O que é Give First? Mas, a partir do momento em que você consegue construir uma reputação e as pessoas acreditam em você, você faz com que esse sonho se materialize. E, nesse momento, nesse papel que eu estou agora como heroína, eu tenho também o direito e o dever de fazer com que o trabalho do voluntário seja um trabalho digno. Uma coisa linda que eu aprendi com a Techstars, promovendo tanto Startup Weekends, foi o seguinte, voluntário é aquele que dão o tempo. Infelizmente, no Brasil, voluntário é aquele que dão o tempo, a gasolina, a alimentação e, às vezes, dão até um pouco mais do que isso. A gente não tem nenhum tipo de respaldo para ser voluntário. E, por isso, que, às vezes, é tão difícil chegar dentro de casa e falar assim, oi, eu sou voluntária. Eu acho que o recado que eu queria deixar para vocês aqui hoje era muito mais de existe um movimento lindo. Foi uma honra poder conhecer essas pessoas e entrar dentro do ecossistema. É impossível falar de Minas Digital e não sentir que o João Miguel, que é o atual agente de inovação de Itabira, está ao meu lado. Uma pessoa que fez também tudo isso acontecer, que hoje está lá fazendo acontecer os projetos, o meu primeiro negócio e tudo seguindo. existem vários projetos, várias esferas, vários grupos em Minas como um todo. Então, defendam o papel do voluntário, defendam o papel do empreendedor, acreditem nos sonhos de vocês, acreditem no potencial de Minas. Essa camisa que o Thiago está usando traduz muito isso. Só é possível empreender quem ama. Então, amem onde vocês estiverem. E, se onde vocês estiverem não for o lugar, dê uma chance. Tentem entender se a sua vocação não cabe onde você está. Itabira, cada vez mais, e João Molevade, têm mostrado para os seus próprios habitantes, os nativos mesmo, que lá é a cidade que eles querem ficar. E essa retenção de talento começa a acontecer. E isso é um dos maiores indicadores para a gente de que está dando certo. Bem, pessoal, obrigada. Muito bem, obrigado. Denise Alvarenga, de Itabira, Ana Paula Alvarenga, de Uberaba, e o Thiago Pereira, de Sete Lagos. Foi bacana ouvir essas três histórias inspiradoras, cada ecossistema com seu nível de maturação. Lá em Itabira são 18 startups, em Uberaba são quantas, Ana Paula? Mais ou menos oito startups consolidadas, com destaque nacional já. Beleza. E em Sete Lagos, quantas, Thiago? Doze startups. São as doze somando aí as rodando, as embrionárias, vários níveis. Interessante observar também que o ecossistema não é feito só de startups. a Denise ilustrou muito bem ali com a tríplice hélice. Envolve as universidades, as instituições, a CDL, a CI, o Sindicomércio, o SEBRAE, as prefeituras, o governo do estado, todas as entidades parceiras para fazer o ecossistema acontecer. Alguém tem alguma pergunta para algum dos nossos três? Antes de eu fazer as minhas? Pois não? Eu vou aí. Meu nome é Danilo, eu cheguei bem no final, peguei só a palestra da Denise e eu queria fazer uma pergunta para você. Como que as lideranças, qual o papel das lideranças, no caso da sua liderança, nesse engajamento desse sonho para a galera, para a galera abraçar tão forte e fazer o negócio acontecer? Era uma pergunta que eu ia fazer também, mas bom que você já fez. Olha, o papel da liderança aí é de uma coisa até que a Ana Paula falou, sabe? Ela falou essa questão de diminuir ego. Às vezes, o nosso papel como agente de inovação, de transformação é entender o que está faltando no processo. Então, às vezes, a TRIPCL se não fecha, acho que tem como voltar para aquela imagem até essa. A TRIPCL se não fecha porque o que está acontecendo? Às vezes, a universidade é muito tímida e ela não entende que ela poderia ser esse protagonista. Então, o papel da liderança é o outro vai falar assim, olha, esse palco é seu, faz isso. Ou, às vezes, o poder público, qual é a troca que a gente tem com o poder público? É a visibilidade. E aí, isso gera um incômodo. O atual governador eleito falou muitas vezes uma coisa, eu sou cientista social de formação e sempre fui apaixonada por ciência política. Eu não sou filiada em nenhum partido, não, tá? Só para constar. Mas ele falou uma coisa que, massivamente, nas entrevistas dele, ele falou assim, olha, a reputação do político no Brasil está tão ruim que parece que eles se transformaram em leprosos. Quando você chega perto, a pessoa vai se afastando. E também o papel da liderança é virar e falar assim, não, o poder público existe, ele é necessário. Eu não estou fazendo campanha, eu não estou aqui levantando o nome de ninguém. Eu estou dando a mão para um parceiro necessário. Sabe? E tirar aquela, ah, tá, você está tirando proveito disso. Então, o papel da liderança é ser generoso. Eu entendo dessa maneira. Sabe? E generosidade, uma coisa que a gente tem que aprender na vida, em todas as relações. Só é possível ser generoso quem tem o papel principal dentro do processo. Sabe? A pessoa que está oprimida, ela não tem como ser generosa. Então, entender todos os lados, sabe? Porque a TRIPCL, em algum momento, ele vai ser opressor, em algum momento, ele vai se sentir oprimido. Então, o papel da liderança é fazer a coisa acontecer. Completando um pouco do que a Denise falou, se eu ficar uma semana sem ouvir que eu sou louca, eu fico preocupada porque está acontecendo alguma coisa errada na minha vida. E a minha preocupação, eu sempre ouvi, ah, vai dar errado, ah, isso nunca vai dar certo. Aí, cada vez que alguém me falava, ah, isso vai dar errado, vai dar errado, eu reforçava o que eu tenho comigo, eu quero construir um legado, eu quero deixar uma história, falar, caramba, o Beraba hoje está no topo do empreendedorismo, inovação, e eu sei, quando eu vou dormir, com a minha consciência super tranquila, a parcela que eu tive nisso, sabe? De poder olhar e falar, caramba, a gente conseguiu mudar a realidade de uma criança que não tinha ninguém para ela olhar e falar assim, nossa, eu quero ser que nem essa pessoa um dia, porque a realidade dela não permite que ela sonhe. Isso é horrível para a gente, porque eu vim de uma família muito simples, mas era assim, você caiu, eu vou contar até cinco para você levantar. Não era aquele negócio, ah, vamos correr, uma menininha, ela caiu, não sei o quê. Ah, eu tirei nove e meio. Caramba, que legal, parabéns. E o que aconteceu? Você está com dúvida em alguma coisa? Você quer ajuda? Você quer... Então, pera, eu tirei nove e meio. Mas eu cresci com isso de que sempre tem alguma coisa que você precisa de ajuda de alguém, você nunca vai saber tudo e sempre tem alguma coisa que você pode melhorar. Então, sempre que eu sei alguma coisa e alguém vem até mim, eu compartilho. Eu acabo aprendendo muito mais com essa pessoa. Então, essa rede vai crescendo, você vai vendo as coisas acontecendo, isso vai te motivando muito. Isso é muito gratificante. Você olhar para trás e ver que você está criando um legado. Amanhã, pode ser que eu deixe de fazer as ações que eu faço hoje com tanto amor porque a gente trabalha com 500 empresas ao mesmo tempo, abraçamos muitos projetos e chega um momento em que você precisa desapegar de algumas coisas. Você precisa delegar. A minha quarta edição do Startup Weekend é o evento que me dá mais trabalho para organizar, pelo tamanho e tal, que a gente montou um histórico muito positivo e a gente não gostaria que ele diminuísse nem um por cento. É o meu quarto ano na organização, mas é o meu último. Eu entrei para o time da Techstars agora, eu vou facilitar os eventos. então eu tenho que passar para frente. Galera, está aqui, a gente construiu quatro assim, melhorem. Olha o que dá para fazer, o que dá para mudar. Então, todo mundo que me procurou esse ano falando que queria entrar na organização, eu falei, beleza, todo mundo é voluntário. Vocês já participaram uma vez? Já? Então, esse ano, vocês são todos voluntários. Meu time de voluntários está gigante, mas todo mundo vai participar para ver de perto o que é a organização de um evento desse porte. no ano que vem eles têm condição para poder dar sequência. Então, é fazer, porque você acredita que é o melhor e vendo os resultados e sempre, o seu ego tem que estar atrás da sua vontade de transformar as coisas. Bacana. Você é de qual cidade? De qual? Lavras. Tem ecossistema em Lavras, não tem? Legal. Procure lá o pessoal do seu ecossistema. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Coincidentemente, são três cidades de médio porte aqui representadas. Então, entre as dez maiores economias do Estado. Sete Lagos tem 230 mil habitantes e Itabeira tem quantos mil habitantes? 120 e Uberaba 400 mil habitantes. Então, são cidades aí de médio para grande porte. Só que a gente ainda sabe que quando a gente lida com startups, empresas aí de geralmente jovens, ainda em estágio inicial, costuma ter uma certa resistência de grandes empresas, pessoal costuma achar pessoa mais velha, ah, isso aí é só uma fase, é só empolgação. Eu queria saber como que vocês têm feito para mudar a mentalidade dessas médias e grandes empresas da região de vocês, Itabeira com foco muito forte em mineração, Uberaba forte no agronegócio, na touca o Zebu Vale é o nome, Sete Lagos ainda descobre a sua vocação, tem muita siderurgia e setor automotivo. Como que vocês têm feito para convencer os empresários da região de vocês a abraçar a causa da inovação, do empreendedorismo, das startups? Eles vêm com reticências, acham que vai tomar o negócio deles, ou eles vêm assim, ah, não, legal, vamos apoiar, porque a gente sabe que o ecossistema precisa de dinheiro para rodar as coisas, os eventos, as ações, como que vocês têm feito nessa mudança de mindset do empresariado? Quando você me perguntou quantas startups eu tenho hoje em Uberaba, eu parei para pensar, falei, caramba, quantas startups? Porque o meu foco não são quantas startups, mas quantas empresas estão colocando dentro da sua cultura a cultura startup. Porque faz uma diferença muito grande você aprender a errar rápido. então eu tenho uma empresa que tem lá há 30 anos que ela está no mercado, tem um caso desse dentro da Zebutec, da nossa associação de tecnologia, ele tem mais de 30 anos que ele trabalha com tecnologia. Então é uma pessoa que tem muito para ensinar para a gente. E a gente vai lá e fala assim, olha, se a gente testasse isso daqui, se a gente fizesse de uma maneira de errar rápido. Então começando a implantar a cultura empreendedora, eu era diretora de produto da Tracker, de uma das startups que faz monitoramento inteligente, e a gente entrou dentro de grandes empresas, Latam, por exemplo, a gente fazia o monitoramento dos tratores dentro do aeroporto. Vocês já pensaram a Latam fechando o negócio com uma startup falando, olha, está aqui, o meu pátio é esse, muitas unidades, vocês podem fazer um monitoramento nisso, nisso, nisso. É uma quebra de barreira muito grande. Então a gente sempre usa esse case em Uberaba. Fala, olha, a Tracker já entrou nessa, nessa, nessa empresa, que são empresas super tradicionais e o resultado foi positivo. O que você está fazendo na sua empresa? Então, hoje, a gente consegue apresentar quais são as startups que estão desenvolvendo, mostrando, olha, a gente precisa ouvir o que você tem de problema para a gente achar a solução em conjunto. E muito do que eu aprendi nesse período trabalhando numa startup é que a gente ouve o que o cliente tem de problema, eu não chego com nada pronto e tento empurrar no cliente. Eu ouço o que ele tem de problema e a gente começa a trabalhar. Então, toda vez que tem alguma ação na cidade, peraí, primeiro, o que o seu cliente tem de problema? Não, mas tem que ser repetível, tem que ser escalável. Tem, mas você não tem que empurrar isso na pessoa. Você pode muito bem fazer uma adaptação simples, sentar com o seu time, ver que é possível fazer isso e ganhar muito dinheiro com isso. Desde que você entenda que vai te dar um pouco mais de trabalho, mas não é um negócio que é repetível, escalável, eu não posso acrescentar uma linha aqui na minha programação porque eu vou mudar o meu projeto. a cabeça é isso. Então, é muito importante mostrar para as empresas que o mundo mudou. Hoje, o que você chama de startup pode ser um prestador de serviço, amanhã eles podem mudar o nome, para um prestador de serviço, sei lá, um nome qualquer. Isso vai mudar com o tempo. Daqui a 10 anos, vocês acham que a gente vai estar falando startup? Vai estar lá na história, mas eles já devem ter criado outro nome, inventado uma outra coisa, sei lá, que represente. Então, é importante passar isso quando a gente vai falar de ecossistema, quando vai falar de desenvolvimento. Uberaba é muito forte em agronegócio na área de saúde. Eu tenho dois hospitais universitários em Uberaba, então, atende uma região que tem movimento triângulo mineiro. O que a gente tem na área da saúde? Eu tenho algumas startups já trabalhando e algumas no agro, mas não é nenhum por cento do potencial que eu tenho lá. O que está faltando? O pessoal ouvir, olhar em volta, ver o que está rolando, falar, olha, essa empresa de melhoramento genético tem um problema que eu consigo resolver com uma solução simples e apresenta essa inovação para essa empresa. Então, está faltando ainda estreitar um pouco os laços. A gente trouxe já grandes empresas, grandes entidades para o comitê gestor, que eles estão começando a olhar de uma maneira diferente, mas é aquilo que eu falei de formiguinha, um passo de cada vez. você quebra uma barreira, apresenta o resultado, o Beraba é muito pato, a galinha vai lá, bota o ovo, faz o escândalo, a pata vai lá, bota o ovo, sai caladinha, o ovo da pata é maior. Então, a gente criou, por favor, sigam Instagram, Facebook, a gente tem site, arroba Zebu Valley, vocês vão acompanhar o que a gente está fazendo lá. E muito disso, que o Minas Digital ajudou muito a gente nisso, em divulgar melhor as ações. Está acontecendo muita coisa bacana, ninguém tem obrigação de saber, você não falou, no turismo, muito do que o Tiago falou, a gente já discutiu lá, ah, o Beraba tem dinossauro, gente, que lugar que você escava no quintal e acha um fóssil, acha um esqueleto lá gigante, o Beraba tem isso, tem o maior paleoartista do Brasil, ele mora lá em Uberaba, uma pessoa super simples, que é o Rodolfo, tem um monte de prêmios internacionais. Então, não é uma cidade qualquer, a gente tem um potencial muito grande, turístico também, que não é explorado da maneira que deveria. O que a galera da startup está fazendo para o turismo? Olha aí, outra oportunidade. Então, a gente, quando algum de vocês começar a mapear, criar uma comunidade, primeiro, mapeamento do que você tem de bom. Faz esse mapeamento, reúne essas coisas, não inventa a roda e fortalece esses grupos, vocês vão ter um avanço muito grande. Infelizmente, o tempo é encerrado, a plaquinha ali está piscando ali para a gente. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer Denise Alvarenga de Itabira, Ana Paula Batista de Uberaba, Tiago Pereira de Sete Lagoas. Vamos fazer uma fotinha oficial aqui na frente. Uma salva de palmas para os nossos participantes desse batismo.